Ameguinho, você disse agora que hoje a droga é colocada talvez como um problema de governo. Não, não é um problema do governo, é um problema da sociedade que não sabe da atenção, não sabe da amor e não tem diálogo com seus filhos dentro de casa. Porque a sociedade coloca hoje o poder financeiro acima de tudo. Quanto mais dinheiro o cara tem, menos atenção o cara dá para o filho dele. Então é complicado. Ontem eu estava acompanhando uma matéria na Rede Globo, televisão, onde um promotor público estava colocando os pais na cadeia porque os filhos não estavam comparecendo na sala de aula. Eu tiro o chapéu para o promotor público. Porque se um pai não sabe que o filho está indo para a escola, que o filho está votando aula, é porque o pai não dá atenção para o filho. é porque o pai não acompanha o filho, sabe? O pai não sabe de nada o que está acontecendo com o filho. O pai não chega com o filho, você está bem? Você foi bem na escola? Você está bem ou não está bem? Tem pai que não sabe nem que seu filho tem um... Só quando está doente que o pai sabe se o filho está bem ou não. E quando você vê um ministro defendendo as drogas aí? Eu acho uma vergonha, eu acho uma vergonha que esse ministro tinha que... Esse ministro tinha que levar é na orelha, no estapa, para ele aprender. Porque ele tem condições de mandar o filho lá para fazer um tratamento e tal e tal. E quem não tem condições? Que hoje o governo do estado fechou todas as clínicas de recuperação do estado do Paraná. Nem a prefeitura e nem o governo estão apoiando as clínicas de recuperação. A sociedade está sem apoio nenhum nesse assunto. Nós temos um acidente do deputado Carlin. A bebida alcoólica é uma droga. Ela é uma droga, mas tem drogas piores ainda. O acidente do deputado, infelizmente, a mídia está fazendo a maior polêmica em cima do fato. Só que isso acontece todo dia, isso acontece toda hora. Nós tivemos uma direção aí, que eu estava conversando com os diretores do OML, onde ele me falava que todo dia nós perdemos 10, 15, 20 jovens por causa das drogas e da bebida. É trânsito, é morte violenta, é tudo. Um caso recente agora, o filho matou a própria mãe porque ele estava endrogado. Será que a sociedade não vê que isso aí está acontecendo? E chegou a hora de nós fechar o cerco contra isso? E apoiar mais os nossos filhos, dar mais conselho, dar mais amor para os nossos filhos em casa?